Oi gente, eu sou a Juscelia, sou dona da Absolute Beauty Center e hoje eu recebi um produto da Liotte Águas Thermal, esse produto recebi alguns outros também, antes de fazer a maquiagem e logo que você faz o seu skincare routine. Ele hidrata, protege a pele, suaviza. Eu achei fantástico e eles me mandaram do Brasil para eu provar aqui. Eu achei esse produto fantástico. Antes de eu trazer para a clínica, eu resolvi utilizar na minha casa, então eu utilizei depois do banho e inclusive já quero para a clínica para tratar minhas pacientes. Por favor, me mandem mais porque o produto é excelente. Tchau! 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 Tchau!